Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Uma motocicleta Honda CBX 250 de cor prata foi furtada na noite deste domingo 14 de outubro em TAPES. O veículo de placas IMP 1337 foi levado da rua 13 de maio por volta das 21 horas. Conforme informações da vítima, a motocicleta estava estacionada em frente à sua casa, mas não estava chaveada nem possuía alarme. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã e será encaminhada à Delegacia de Polícia de TAPES que seguirá investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso, nem mesmo a motocicleta foi localizada.